Um beijo grande, um beijo muito grande ao povo do Mato Grosso. A nossa audiência lá aumenta a cada dia. Sinop, Sinop do Mato Grosso. A nossa grande jornalista e repórter, Fernanda Caso, continua mandando informações para a gente, dizendo, olha, como é bom a gente passar na rua e ver as TVs ligadas. Está vendo aí? É uma riqueza, não é? Recife, minha querida, Recife, Pernambuco. Bota os canais aqui, o... Elcom, Elcom. Aqui os nossos canais abertos, abertos por enquanto, tá? Por enquanto, viu? Os canais abertos, está aqui, TV aberta nas capitais. Isso. E aí? Deu tempo? Anotar? Viu aí? Agora coloca as redes sociais. O YouTube, coloca tudo junto. Não pode ser tudo junto, não. É muita informação, né? Está aqui, TV Acrítica, nosso canal no YouTube. Siqueira Júnior. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Aqui é o Instagram, estamos ao vivo no Instagram. Estamos ao vivo, Instagram? E estamos ao vivo também no canal YouTube. Na câmera super secreta, o olho que tudo vê. É a câmera, aquela que pegou o povo do GSI em Brasília. E essa aqui, eu libero as imagens. Está liberada. Olha. Está liberada as imagens. Né? Nunca mais vaza o áudio. Nunca mais vaza o áudio. O interessante é que o pessoal, é o pessoal de blog e tal, de Instagram. O cara tem 30 mil seguidores comprados, já se acha o, né? 30 mil seguidores, tudo comprado. Você vai lá, é árabe. O cara vai dizer, oxe, tu está escrevendo para quem? Na Índia. Na Índia, ué? 30 mil seguidores indiano. E o cara quer saber de seguir, né? Não é. Mas não é. Aí o cara fica comprando seguidor, seguidor, seguidor. Aí ele escreve, vaza áudio. Se queira... Deixa de ser besta. E agora eles vão procurar assuntos, né? Acabou o BBB? O que é que Sônia Abrão vai fazer agora? Eita, nóis agora! Cuidado, Siqueira! Esperar a fazenda, né? Cuidado, Siqueira, não. Ela me abre os olhos. É. Ela é que abre os olhos, né? Porque... Vamos embora. Vamos embora. Ela parou. 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 A Receita Federal realizou no final de semana... E aí